O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. E chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. Ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, estamos aqui. Essa profecia de Isaías, mais uma vez, nos dando um pouco de ânimo, né? Aqueles que sofrem, sofrem injustiças, perseguições, todo tipo de calúnia, humilhações nesse mundo vão, na frente, ter o consolo de Deus, né? Deus vai vir ao nosso encontro. É isso que a profecia está querendo dizer. Não desviemos do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos seguir o que pede os mandamentos de Deus. Acima de tudo, o amor ao próximo e a Deus, né? Mesmo quando a gente estiver desanimado, mesmo quando a gente estiver achando que não tem mais jeito. Vamos pedir força, a perseverança final, porque vale a pena. Povo de Sião, povo de Porá, né? Que habitas aqui, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá com teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia, a água da aflição. Então, é uma profecia para nós termos um pouco de ânimo. Apesar de todos os sofrimentos, né? O caminho é para todos, seguir por ele, sem desviar-vos a direita e a esquerda. Ele vai dar chuva para a semente. O fruto será abundante e rico, né? Então, tudo que nós passamos no deserto, nas dificuldades, não é em vão. É a forma que Deus encontrou para selecionar os seus eleitos, né? Aqueles que são fiéis até a morte, apesar de todas as provações. Apesar de todos os desânicos, né? Apesar de todas as perseguições. Não é fácil, não. Depende da graça de Deus. Por isso, quanto mais a gente tem que vir cá, pedir a graça de Deus. Senhor, me dá a perseverança. Me dá a capacidade de suportar todas as dificuldades do dia a dia. Senhor, não me deixe desanimar. Senhor, que eu jamais recue nas suas coisas. Senhor, que o Senhor esteja sempre comigo. Por mais que eu tenha dificuldade na minha família, derrama teu Espírito Santo sobre mim, sobre minha família. Então, essa dependência de Deus é que nos fará perseverantes. Se você acha que vai conseguir com as suas forças, não vai. Ainda mais com tantas coisas que vêm acontecendo piorando, né? Cada vez mais querendo tirar a nossa liberdade. Querendo usar a força. O demônio cada vez mais irritado. Usando a força para tirar o que nós temos de mais belo, que é a liberdade. O homem sem a liberdade não é nada. Precisamos lutar por ela até a morte. Ou dar a vida por ela. Sempre. No evangelho, temos aí um apelo de Jesus que a Messe é grande. São poucos os que são chamados a cuidar da Messe. Pouquíssimos. Poucas pessoas querem dar a vida pelo reino, né? Poucas pessoas querem deixar de fazer algo para si, para fazer para Deus. Claro, primeiro porque para fazer isso você tem que ter certeza do céu. Tem que ter certeza dos bens celestiais. Como muitas vezes as famílias hoje não educam na fé, não levam a criança a uma fé transcendente. Acaba que como é que ele vai buscar algo do céu se ninguém nunca apresentou. Depois tem a catequese, que muitas vezes deixa de desejar. Às vezes a criança passa ali, adolescente. Por isso que a gente tem que melhorar muito a catequese, para fazer com que a criança transcenda. E aí sim, posso optar logo em servir a Cristo totalmente. Como aquele vídeo que eu postei da Santa Clara, né? Caraca, mãe, porque é uma clausura. E ela disse, não, a alguns Deus pede uma família ou um trabalho. A mim Deus pediu tudo. E por que não dar tudo ao tudo? Porque você não pode se doar totalmente a Ele? Vale a pena? Claro que vale a pena. Quem está aí me ouvindo, vale a pena doar-se completamente a Ele. Ah, mas eu tenho me decepcionado com a igreja, com as pessoas. Ah, caríssimo, irmão. Eu me decepciono com pessoas da igreja em todos os níveis, desde quando eu entrei. Mas nem por isso, nem por isso eu recuo. Porque eu fixo o olhar em quem me chamou, em quem me acolhe. E sempre Ele esteve comigo? Ele protege contra todo tipo de ataques? Sim e não, Ele permite, mas de tudo que acontece, Ele tira um bem maior, né? Ele te projeta, te empurra. Por quê? Porque você está em cima da verdade, você não está em cima da mentira. Você não está em cima do erro. Quando você fala a verdade, por mais que tentem atacar, você sai mais forte. Porque você sabe que a rocha que você escolheu, que é Cristo. Então, não desanima por causa de decepções com pessoas da igreja. Continua querendo entregar sua vida a ela. Porque vale a pena, né? Vale a pena. Até hoje, quantas dificuldades eu não passei, né? Desde quando eu cheguei aqui, que era tudo para arrumar, sem dinheiro, com toda dificuldade. Mas, Deus dá a capacidade, suscita as pessoas para te ajudar. Te dá uma família, apesar de você, às vezes, viver o celibato. Hoje o celibato está tão fora de moda, né? Outro dia, acho que não está aqui não, né? Eu recebi uma mensagem muito bonita de alguém dizendo, Obrigado, padre. O senhor me ensinou que para ser feliz não precisa de grande coisa, né? Eu, mesmo com as dificuldades, eu supero. E ela escreveu ainda, Eu nunca imaginei que até sem sexo eu podia viver. Hoje, sem sexo eu sou mais feliz do que antes. Minha vida não teve grandes mudanças extraordinárias. Só encontro pessoal com Jesus já foi suficiente para viver feliz como nunca viveu antes. Agora, sabendo que felicidade que vem do alto, Eis que vos deixo a paz, né? Vos dou a minha paz. Mas não vou lá dou como o mundo a dar. A paz que o mundo ilude é a paz sem problemas. Essa não tem. Nós vamos sempre ter problemas. Sempre, né? São Francisco Xavier, que foi para a Índia. Meu Deus, como sofreu? Quando foi perseguido? Como foi perseguido? O homem que mais batizou na história. Sei lá quantos mil, nem se chega a milhão. De batismo, né? O braço dele está lá na Chiesa de Jesus, em Roma. A igreja de Jesus, dos jesuítas. Está lá um quadro, está o antebraço e a mão. Para mostrar que é o que mais batizou, né? Mas quanto sofrimento, quanta dificuldade, uma terra distante, longínqua. Mesmo os que vieram para o Brasil, São José de Anchieta e tantos outros, no meio do mato, né? Vocês viram aqueles mártires do Paraguai, das reducciones? Como tudo era difícil, né? Mas brota uma alegria de dentro. Brota uma alegria que vem do alto, no meio da dor. Já quem está buscando a vida fácil, está buscando a felicidade em outras coisas. Às vezes tem tudo, tudo. Está lá, casaona, carrão, mas seco por dentro, vazio. Uns até querendo suicidar. Querendo suicidar. Não tem doença, não tem nada. Que possa pensar que por que está passando por aquilo. Mas o principal é que a alma está seca, vazia. E ali nada preenche. Nesse mundo não tem nada que preenche. Nada. A não ser Deus. Ele nos fez para Ele, né? E aí sim. Apesar da Mestre ser grande, trabalhadores poucos. Dê o seu sim. Fala, Senhor, eis-me aqui. Faça de mim a tua vontade. E Ele vai te mandar, como mandou aqui os apóstolos, né? A curar os enfermos. Ressuscitar os mortos. Até hoje eu não ressuscitei nenhum, mas... Purificar os leprosos. Expulsar demônios. Expulsar demônios, sim, né? Mas, estamos aí. Prontos para servir, para amar, para dar a vida. Vale a pena. Vale a pena. Tanto os jovens, ou até mais adultos, que queiram dar a vida completamente. Quanto os pais e mães de família. Vocês também são missionários, né? Vocês também têm que ajudar a evangelizar quem está perto de vocês, sua família, o seu trabalho. Não é só o padre que evangeliza. Todo batizado tem essa obrigação de evangelizar. Então, assuma o seu papel. Venha. Reze. Também ninguém dá o que não recebe. Se não rezar, não faz adoração, não reza o terço, não lê a Bíblia. Não tem o que oferecer, né? Aí vira essas religiosidades superficiais. Então, seja profundo. Seja profundo, íntimo com Deus, com Cristo. Seja íntimo com a palavra. Estude. Forme. Para você ser um grande evangelizador. Por mais que tenha poucos padres. Mas se tem leigos engajados, já ajuda muito. Muito. Se o leigo, pelo menos, não falar besteira, já está ajudando demais. Mas quando tem um leigo que é bem formado, que sabe dialogar, que tem critério. Meu Deus. Imagina a potência que não é para um sacerdote. Tanto que é ter os seus leigos como grandes soldados. muda completamente a eficácia, muda, ajuda o padre, né? E Deus entende que se só tem um padre, coitado, que não dá conta de nada, mas se tem soldados que vão ali, onde o padre não vai, Deus vai lá e põe a mão e faz grandes coisas prodigiosas. Então, que Deus, que São Francisco Xavier, nos interceda para que sejamos verdadeiros soldados de Cristo. Assim seja. Então, que vocês tenham sauces. Obrigado.